A presidenta falou ainda que mesmo com os ajustes, o governo vai continuar trabalhando para manter emprego, salários e o crescimento econômico do país. Nós estamos entrando agora numa nova fase, numa nova fase de enfrentamento da crise, onde várias medidas diferentes serão necessárias. Uma nova trajetória para que nós possamos crescer. Não é que nós iremos querer voltar atrás para algum outro momento. Não, nós queremos melhorar ainda mais o que nós já conquistamos. Por isso é que nós estamos fazendo essas correções e esses ajustes.